As expressões do segundo grau, 4x² mais 12x mais 9 e 4x² menos 9, partilham um fator comum. Qual é o fator que elas partilham? E convido-vos a pararem o vídeo para ver se conseguem descobrir. Vamos fazer isto pegando nas expressões e tentando decompô-las em binómios e depois ver se elas partilham um fator comum. Penso que partilham 1, mas vamos descobrir efetivamente que fator partilham. Então, vamos focar-nos em 4x² mais 12x mais 9. A primeira coisa que vos deve ocorrer é... Bom, vamos ver, tenho aqui um 4, o coeficiente deste termo de x², isso é um quadrado perfeito. Poderia escrever o termo 4x², poderia reescrevê-lo como 2x². E depois aqui tenho um termo constante, 9, que também é um quadrado perfeito. Poderia reescrever isto como 3². E poderiam dizer, será que isto se encaixa no padrão do quadrado de um binómio? Para que se enquadre no padrão de um quadrado de um binómio, o coeficiente aqui, no termo em x, teria de ser 2 vezes o produto deste 2 e deste 3. E é, efetivamente, 2 vezes o produto de 2 e 3. É 2 vezes 6. Então, poderíamos escrever esta parte, esta parte aqui, como 2 vezes, 2 vezes aquele 2, vezes 3, vezes aquele 3x. X. E depois, obviamente, temos de adicionar estas três coisas. Então, mais, mais. E assim, conseguimos reconhecer que isto aqui é um quadrado de um binómio. E se o que estou a dizer neste momento parece um ato de magia, convido-vos a visualizarem alguns vídeos sobre o quadrado de um binómio. Alguns dos últimos vídeos desta série. Então, isto pode ser reescrito igualmente como 2x mais 3, 2x mais 3 ao quadrado. 2x mais 3 ao quadrado. Mais uma vez, por causa da fórmula, temos aqui o 2x ao quadrado. Aqui temos 3 ao quadrado. E depois, o termo do meio é 2 vezes o produto destes dois termos aqui. E, portanto, definitivamente, isto encaixa no padrão. Então, aqui tem. Fizemos a decomposição desta primeira expressão em fatores. E agora vamos tentar decompor a segunda. E, imediatamente, quando olham para esta, parece que temos uma diferença de quadrados. Esta aqui parece-me uma diferença de quadrados. Isto podemos reescrever como 2x ao quadrado. Menos, menos, reparem nesta cor gira, menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Isto é uma diferença de quadrados. Já vimos múltiplas vezes como decompor uma diferença de quadrados em fatores. Se isto, mais uma vez, vos parece estranho, convido-vos a visualizarem aqueles vídeos onde explicamos como é que isto funciona e porquê que funciona. Quando temos algo na forma a ao quadrado menos b ao quadrado, será igual a a mais b vezes a menos b. Então, isto será igual a... Deixem-me só colocar aqui os dois binómios. Então, isto será igual a a mais b vezes a menos b. Então, isto será 2x mais 3 vezes 2x menos 3. 2x mais 3 vezes 2x menos 3. E qual é que é o fator comum? Bom, ambos envolvem, quando os decompomos em fatores, ambos têm um fator de 2x mais 3. Este aqui, se quiséssemos, poderíamos reescrevê-lo. Poderíamos reescrevê-lo como 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Parece-me que neste ponto isto já vos pode ter parecido óbvio. Então, 2x, 2x, depois temos mais 3, mais 3. Estes dois são equivalentes. E então, podem ver, podemos ver, que partilhamos em ambos os casos, partilhamos pelo menos 1, ou partilhamos exatamente 1, 2x mais 3. É este o fator que eles partilham. 2x mais 3. 2x mais 3. Obrigado.